Para que você nasceu? Se não for para adorar a Deus, para que você nasceu? Para que eu nasci? Então vamos louvar o Senhor, clamando isso a Ele, pois essa é a nossa função. Se não for para te adorar, para que nasci? Se não for para te servir, porque eu estou aqui. Sim, eu quero te adorar, te adorar, Senhor, estou aqui. Diante do trono, Senhor, quero levar minha perda de amor. Diante do trono, Senhor, quero levar meus sacrifícios de louvor. As linhas vão se levantar, tua beleza então contemplar, com meus lábios declarar, toda a minha adoração. Se não for para te adorar, para que eu nasci? Se não for para te servir, porque eu estou aqui. Se eu quero te adorar, te adorar, Senhor, estou aqui. Vão de novo, cantando diante do trono, Senhor. Diante do trono, Senhor, quero levar minha perda de amor. Diante do trono, Senhor, quero levar meus sacrifícios de louvor. As linhas vão se levantar, Tua beleza então contemplar, com meus lábios declarar, toda a minha adoração. Não for para te adorar, para que eu nasci? Se não for para te servir, porque eu estou aqui. Se eu quero te adorar, te adorar, Senhor, estou aqui. Senhor, estou aqui. Senhor, estou aqui. Amém. Amém. Uma oração de louvor. É uma oração que simplesmente louva a Deus. Sabe o que é louvar? É elogiar. É falar bem. É falar coisas que Deus é, na verdade. Eu quero te convidar comigo, fazermos uma oração de louvor a Deus. Ô Pai, grandioso é o Senhor. Bendito é teu nome, Senhor, pois o Senhor fez tudo. Fez céu, fez terra, fez a minha vida, Pai. O Senhor, Deus, é que nos dá força para levantar todo dia. É que nos dá força para crescer e para cultuar a Ti também, Pai. Para caminhar e para trabalhar. Agradecemos ao Senhor, Pai, pois o Senhor é maravilhoso, o Senhor é grandioso e tremendo. Eu faço oração a Ti, amado Pai, no nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. E amém. Querido, é bom falar da palavra de Deus e eu quero ler um texto que me é muito precioso. O texto que se encontra em Mateus 28, chamado de A Grande Comissão. Aquele texto que fala que Jesus, Ele, Ele, Ele nos enviou. O texto diz assim, a partir do versículo 16, que era um pouquinho mais daquilo que a gente está acostumado. Seguiram os onze discípulos para a Galileia, para o monte que Jesus lhes designara, e quando viram, adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, e de, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batiçamos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Vamos falar com Deus mais uma vez? Pai, quebranta nossos corações, e a começar em mim, Senhor, fala conosco. Que nós possamos ouvir a tua voz, Senhor, e falar, Deus, daquilo que vem de ti. Eu faço oração a ti, amado Pai, no nome do teu Filho e amado, Jesus Cristo. Amém. Sabe, queridos, a gente pega aqui e vê coisas que aconteceram com Jesus. Jesus, ele veio ao mundo, largou tudo o que ele tinha como Deus e veio como um homem, sofreu como um homem, lutou como um homem aqui, morreu como um homem. Mas não era para ele morrer, porque morre aquele que tem pecado. Jesus não tinha pecado.